E aí pessoal, o Paladinho aqui, sejam todos bem-vindos ao Paladinho, e hoje aqui pessoal de internet, café simulator aqui dando continuidade a essa série que tá muito da hora. Antes de mais nada, antes de falar lá com o Mendingo, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Batemos hoje 119 inscritos e eu quero dizer pra vocês muito obrigado, muito obrigado mesmo por fazer parte aí dessa comunidade. E você que ainda não é inscrito aí, se inscreve no canal, não custa nada, é de graça, me ajuda muito e vem fazer parte dessa comunidade aí com a gente, pessoal. E é o seguinte, no vídeo de hoje aqui, eu vou continuar as missões do Mendingo, da última atualização que veio, onde a gente pagou 25 mil reais pra ele, pessoal, a gente pagou 25 mil reais pra ele. Pra ele desbloquear pra gente aí, olha esse cara me olhando aqui, ó. Pra ele desbloquear pra gente aí a arma, uma arma secreta aí do jogo. E foi me prometido uma arma, vamos ver o que que essa arma vai fazer, mano. Eu vou falar com ele aqui, ó. Hello, man! Cara, finalmente completei o dispositivo. Vou dar para você experimentar. Tenha cuidado, é uma arma muito perigosa, mano. Vamos pegar essa arma aqui, velho. Peguei a arma. Mano, se liga nisso, velho. Meu amigo, mano. Vamos vir aqui pro claro, deixa eu ver essa arma aqui. Véio do céu. Vamos ver o que isso aqui faz. Lançar e fogo, deixa eu ver. Pula, mano! Você tá maluco? Ué, não aconteceu nada com esse cara aqui? Ué, esse cara aqui tá em... Que isso, mano? Esse cara aqui é invulnerável, mano. E a polícia? Será que acontece alguma coisa fazendo a polícia? Não acontece nada, velho. Será que tem que carregar? Não, não, não. Pega, pega, pega. Mano, olha o trambuco, velho. Você tá maluco, mano. Vamos ver esse cara aqui, ó. E nos gatos? Não, nos gatos não acontece nada. Mano! E aí, me digo, beleza? Me digo que também não acontece nada. Mano do céu. Por que que os caras colocaram uma arma dessa? Mais uma. Vamos, mais uma. Tá. Tem uns caras que... Tem uns caras que não acontece nada, velho. Mano! Ai, que susto, velho. Vai, revista aí logo. Mano, por que que os caras colocam uma arma dessa no jogo, mano? Olha o desgraminha aqui, ó. Vai assaltar minha lan house, vai. Vai. Toma aqui, velho. Vai assaltar a lan house bosta nenhuma. Bem na fuça. Mano, isso aqui é bom pra cliente que não paga, né? Olha esse cara aqui. Eu vou deixar ele não pagar, ó. Ele vai ficar ali. Eu não vou receber ele. Aí ele vai sair fora. Vamos dar um sapelecão nele. Olha lá. Ele vai sair de fininho. Bal! Ih, caramba. Não pegou, mano. O Jardim ali só deu uma voadora na cabeça dele. Mano, qual é a funcionalidade disso aqui, velho? Meu Deus do céu, mano. Vamos testar isso aqui em mais coisa. Deixa eu ver. E essas caixas aqui? Será que ele tira... Não, mano. Mano, que loucura, velho. Isso aqui é só pra vir aqui... Pau! Dando a fuça da pessoa. Outro correndo aqui, vamos ver. Pau! Olha, dá uma carregadinha, viu? Outro aqui, sequência. Pau! Eita. Vamos ver aqui. Pau! Ah, eu acho que é porque não tá acertando. Não, tem umas pessoas que realmente não fazem nada. Pum! Olha o Vin Diesel, olha o Vin Diesel. Pau! Mano! Eu não consigo entender nem explicar por que que os desenvolvedores colocaram essa arma no jogo, velho. De verdade, eu não consigo entender. Olha isso, velho. Olha essa arma. Vou deixar essa arma onde, mano? Vou deixar essa arma bem aqui em cima aqui, ó. Ó. Quem não pagar... Quem não pagar... Aí. Não, não fica nem aqui em cima, mano. Pô! Não, o cliente não pode, né? É, não consigo deixar aqui em cima. Ó, ó. Onde eu vou deixar a arma? Se alguém não pagar, vi. Não paga pra ver, ó. É isso aí. Paga, fi. Paga porque senão eu só pego o negócio que dou um tibum, velho. Olha isso, mano. Arma de ondas. Tinha que ter um lugar monumental pra colocar ela, né? Tô bagunçando já. Bom, pessoal. Essa arma é isso. Eu não sei se o mindingo vai me dar mais missões depois. Mas... Mano, é um bagulho... Mega ganhe atório que esse jogo tem. Mega... Olha isso, mano. Mega ganhe atório mesmo. É... Mais uma coisa pra você se divertir aqui. Mandar seus clientes pra... Puta que lá, fogo. Aqui dentro não funciona, né, mano? Nossa, strike. Toma. Pou. Não é todo mundo que pega, velho. Toma. Nossa, eu já tô horas aqui batendo nas pessoas, mano. Essa arma é muito viciante, velho. Tá. Um. Não é todo mundo que pega. Tem umas pessoas que atravessam, ó. Mano, tinha que ter uma arma... No GTA, sim, velho. Toma. Bal. Mano, se não atravessassem algumas pessoas, ia ser mais da hora. Isso aqui é viciante, velho. E aí, o seu careiro do cacete, toma na cara. Toma na fuça. Meu Deus, mano. Podia ganhar alguma coisa, né, quando faz isso aqui. Ah, aqui não tem pra você não, hein. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é isso aqui. É sobre essa arma que veio nessa tua organização. É uma arma, meu... Muito sem pé na cabeça, essa arma aqui, velho. Você simplesmente tá atirando nas pessoas. E, ó, mas tem muita coisa ainda pra eu mostrar aqui no internet, Café Simulator. E eu vou dar um spoiler aqui, ó. Aqui tem um Habit Club aqui, ó. Eu tenho que pagar pra esse cara e eu vou entrar pra um clube. Um clube aqui dentro, aqui, ó. E eu não sei o que que é aí dentro direito. Nunca entrei, nunca entrei mesmo. Então eu vou estar deixando aí pra um próximo vídeo pra gente tá vindo aqui. Ainda tem a sessão lá de Bitcoin, lá de mineração pra gente construir. E eu já tô aqui, ó. Enquanto eu tô atirando nas pessoas aqui tão às horas. Eu já acumulei aqui, ó, 30 mil reais, mano. E esses 30 mil reais, esses 30 mil dólares aqui. Eu vou ampliar de uma vez aquela nossa lan house lá. Eu vou comprar tudo de uma vez só, todos os andares e os espaços. E aí a gente vai montar também a nossa rig de mineração. Que eu vou vir aqui comprar com essa minazinha aqui, ó. A gente vai comprar tudo isso aqui, mano. Vamos comprar tudo aqui dela. E vamos fazer milhões aí com Bitcoins. Galera, esse jogo do simulador aqui de lan house aqui é muito divertido, é muito da hora. Se você não jogou ainda, mano, de verdade, eu recomendo você jogar. Ele não é caro e ele é muito divertido. Tem muita coisa que você faz aqui, você fica muito tempo jogando. Eu acho que esse jogo promete muitas outras atualizações ainda. Então, basicamente é isso, mano. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí pra você ficar por dentro. Não só desse, mas de outros simuladores aí que eu tenho pra trazer aqui pro canal, tá? Eu tenho vários outros simuladores aí na minha conta que eu vou trazer aqui pro canal. E pra você não ficar por fora de nada, você se inscreve aí. E quem já é inscrito, muito obrigado. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau.